É um prazer estarmos juntos novamente para discorremos sobre assuntos extremamente importantes que tem acontecido no nosso município. Neste momento, agradecer primeiramente a todos que mandaram mensagens de carinho, de apoio pela suspeita de coronavírus que eu tive estes dias e através dos exames realizados, graças a Deus não se concretizou. E neste sentido de agradecer ao carinho de milhares de pessoas que nos encaminharam mensagem, nos ligaram dando apoio, pedi para que vocês que estão nos acompanhando falem com seus amigos, com seus familiares e repudiem os fake news. Primeiro que eu não tomei a vacina como algumas pessoas tentaram insinuar, até porque, para que fique bem claro a todo mundo, quando você toma a vacina e faz os testes, você aponta como positivo. Então, eu realmente não tomei a vacina, não chegou o meu grupo, a vacinação continua dentro do nosso município, com todas as forças. No dia de hoje, nós recebemos mais vacinas, que dará sequência na vacinação em poucas horas. Então, estamos trabalhando muito e o fake news não ajuda em nada. Ontem, por exemplo, na parte da tarde até a noite, eu respondi mais de 50 mensagens instantâneas umas às outras, onde soltaram áudio, dizendo que Penápolis entraria no lockdown, que nosso município seria fechado totalmente a partir de amanhã, sexta-feira. O motivo de nós entrarmos ao vivo é justamente desmentir estas fake news, que não tomei vacina e o nosso município não será fechado a partir de amanhã, como algumas pessoas tentaram insinuar, não sei se por má fé ou por descuido, em repassar áudio de outro município que nada tem a ver com a nossa cidade. Ao mesmo tempo, garantir a vocês todos que, mesmo em observação, em quarentena, por determinação médica, trabalhei muito da minha residência, da minha casa, aonde, inclusive, ao lado do nosso secretário de governo, da nossa vice-prefeita e de toda a nossa equipe, lançamos a campanha unidos pela Santa Casa, unidos pela vida e tem sido um sucesso muito grande. Então, do fundo do coração, muito obrigado a todos os empresários que puderam doar, que estão doando, pessoas ligando espontaneamente na prefeitura, cada um contribuindo da maneira que pode, garantir a vocês que não estamos pegando recursos financeiros e sim encaminhando essas pessoas que estão dispostas em doar pela Santa Casa, pela saúde pública do nosso município, aos fornecedores daquilo que nós entendemos que é primordial neste momento de coronavírus, no cuidado às pessoas acometidas pelo coronavírus. Então, recursos nós não pegamos nas mãos, são encaminhados aos fornecedores que nós conhecemos, de credibilidade, de respeito, para que o seu dinheiro seja empregado da melhor maneira possível. Nós estamos equipando a Santa Casa, porque todos sabem que o ano passado foi repassado 24 milhões de reais para a Santa Casa e já deveria ter feito esse investimento, já deveria ter feito esse equipamento, essa transformação, reestruturação da Santa Casa, já deveria estar pronto, não precisaria ser feito durante esse processo sério que estamos vivendo, triste que estamos passando, que é a pandemia do coronavírus. E garantir que temos feito um trabalho de muita transparência do dinheiro público, tudo aquilo que tem suspeita e dúvida está sendo denunciado ao Ministério Público, então pode continuar ajudando a Prefeitura, pode continuar nos ajudando a melhorar a sua vida e da sua família. Dizer a vocês que hoje nós determinamos a interdição dos três parques que nós temos dentro de Penápolis, que é o Parque Maria Chica, o Parque Santo Leonor e o Mais Parque. Essas três regiões de Penápolis já estão interditadas, conforme inclusive preconiza o decreto do Governador e passaremos a ser mais rígidos na fiscalização dos locais públicos, inclusive os locais particulares que têm a sua obrigação e que porventura possam estar descumprindo com as suas obrigações. É um momento que nós temos que trabalhar em duas frentes. Uma tem sido um sucesso muito grande, que é equipar a Santa Casa, a estrutura da Santa Casa, compra de equipamentos, compra de oxigênio, dando condições para que você e a sua família sejam bem atendidos. E um outro lado, que começará um trabalho muito mais rígido a partir de agora, e é um dos motivos de nós entrarmos ao vivo, que a partir de amanhã, nós, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do seu comandante aqui em Penápolis, o Chega, e também do Daniel Rodrigueiro, nosso chefe de gabinete, através da nossa equipe de fiscalização da Prefeitura, estaremos nas ruas em conjunto, colocando em prática toda a rigidez na fiscalização das irregularidades que estão sendo cometidas no nosso município. Então, se você está acostumado a fazer algum tipo de aglomeração, de andar pelas ruas de Penápolis sem máscara, por favor, entenda o momento que nós estamos passando. É um momento que nós precisamos de conscientização. É um momento que nós precisamos de união. E não basta aumentarmos a capacidade da Santa Casa. Não basta repassar, como nós repassamos nesses últimos 20 dias, mais de um milhão de reais para a Santa Casa, para poder ter leitos hospitalares para vocês, se na outra ponta, cada um de nós, não fazermos a nossa parte. Então, a fiscalização estará nas ruas, a partir de amanhã, em tempo integral, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. E assim também aos finais de semana. Ranchos serão fiscalizados, sítios serão fiscalizados, comércios serão fiscalizados. E por que essa rigidez na fiscalização? Para que a gente não necessite chegar como alguns municípios, igual Rio Preto, igual Lins, igual outros municípios que já colocaram em prática o lockdown. Fecharam os seus municípios. Para que a gente evite isso em Penápolis, nós precisamos nos unir, mais uma vez, na conscientização, no cuidado dos nossos atos. Aqueles locais que estão sem máscara, as pessoas que estão nas ruas sem máscara, filas que a gente tem acostumado a ver, sem o distanciamento mínimo de um metro e meio, ida aos mercados, somente um por família, não mais dois ou três, como às vezes acontecia. Essas pessoas serão convidadas a andar na linha. Uma segunda oportunidade serão autuadas. Tudo aquilo que for excesso, tudo aquilo que estiver irregular, de acordo com o momento que nós estamos vivendo, o único caminho que restou é simplesmente autuarmos. Claro e natural que todos nós sabemos o que tem que ser feito. E sendo feito o que nós sabemos que é necessário, naturalmente que ninguém será autuado. Então esperamos muito. Um respeito por você. Um respeito pela sua família. Um respeito por Penápolis, pela saúde pública do nosso município. E para que isso aconteça, nós temos que praticar os atos de prevenção. Máscaras, não os aglomerarmos, estabelecimentos que não podem abrir, não podem abrir, trabalhar delivery, não levar as mãos ao rosto, enfim, não fazermos festas. E todo mundo que tiver uma denúncia, por gentileza, encaminhe a todos nós que a fiscalização será bastante rigorosa, rígida, com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a partir de amanhã. Tudo isso para nós preservarmos a saúde pública e preservarmos também os empregos. Então é uma atitude que nos resta e única, senão depois teremos que, lamentavelmente, se necessário, fecharmos o nosso município. Que não é o nosso desejo. Por isso, cumpriremos a lei, por isso, seremos rígidos na fiscalização e estamos aqui antecipando, um dia para o outro, para que cada um espalhe essa notícia de que os três parques de Penápolis já estão fechados para uso, Parque Maria Chica, Santo Eleonor, o Mais Parque. E a partir de amanhã, de segunda a segunda, inclusive aos finais de semana, nós iremos agir conforme a lei para aquelas pessoas que estão com excesso ou até mesmo descumprindo algum item da legislação existente. Esperamos muito contar com o apoio de cada um de vocês, esperamos muito poder continuar unidos nesse momento de grande dificuldade, a maior dificuldade da história da humanidade que todos nós estamos passando. Acredito que muita gente tem dúvida, mas o mais importante é não se aglomerar, é usar máscara independente da ocasião. Se está transitando pelas ruas, sozinho, use máscara. É obrigatório, todos sabem disso. Não levarmos as mãos ao rosto, não praticar atos que todo mundo sabe. Então, o comércio X, não pode estar aberto, não pode estar aberto. É difícil, é difícil, mas vamos preservar, vamos realmente ajudar. Vamos salvar ao lado econômico do município, fazendo o básico, que é a conscientização. Vamos salvar vidas, fazendo o básico, que é a conscientização. Em contrapartida, continuaremos trabalhando muito, pedindo àqueles que têm e entregando àqueles que não têm, como os empresários que têm feito por Penápolis, doando respiradores. Prefeitos da nossa comarca, como o Ciro de Havaiandava, comprando respiradores. Rogério de Luiziana, dizendo que vai comprar respiradores. Alta Alegre, o Sussume, arrumou recurso com o Caicã de Penápolis, com a Associação Hipônica Brasileira, onde doou recurso, enfim, todos que estão colaborando neste momento de grande dificuldade. Mas cabe a nós, individualmente, sermos mais rígidos com os nossos atos, porque a partir de amanhã, a fiscalização da Prefeitura e a Polícia Militar estará nas ruas, por você e pela sua família. Um mais, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, esparramem a notícia, levem a sério todas essas nossas informações, para que nós não tenhamos transtornos maiores. Porque a vida humana não tem preço, a economia não tem preço. Desde que a gente pratica o básico, que é a conscientização. Que Deus nos proteja, nos guie, nos abençoe. Conte sempre com o nosso governo, conte comigo, conte com a nossa vice-prefeita, que continuaremos trabalhando muito pela transparência do dinheiro público, pelo cuidado com a Santa Casa, na melhora da estrutura, e, principalmente, continuaremos ajudando a salvar sua vida e da sua família. Um grande abraço e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e que espalharão as notícias que apresentamos aqui. Muito obrigado e continuamos à disposição de todos quando precisarem. Obrigado. 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 Obrigado.